Gosta de mulher narrando? Com sinceridade? Sim. Não. Sabe o que é? É uma falta de adaptação. Vai chegar um dia que eu vou gostar. Mas no momento eu não gosto. No momento eu não gosto, com sinceridade. Quando eu vejo que a mulher tá narrando, eu mudo pra outro canal onde tem um homem. Mas não é que eu não queira que ela narre. Eu quero que ela narre. Mas o meu ouvido ainda não se adaptou. Então não é preconceito, nem machismo, nem nada. Não, pelo amor de Deus. Porque existe uma forçação aí, que agora todo lugar tem que ter. Tem que ter. Não é nem forçação, é um espaço que é adquirido. E muito bem adquirido, depois de muita briga. E muito bem adquirido. E muito bem adquirido. Obrigado.